Tem. Apenas esboatantes! Uma pestinha de pijama enrolada. Só faltam dois. Super velocidade de gato! Super músculo de lagarto! Ei! Eu tive uma ideia. Essa coisa cresce no escuro, certo? Então talvez ela não goste de luz. Se jogarmos os raios do planador coruja nela, ela pode até encolher. Espere! E quanto à minha ideia de cavar? Eu sei sobre jardinagem também, se lembram? Mas, Corujita, cavar não funcionou direito. Com a pá, talvez. Mas que tal usarmos as garras do planador coruja? Voarei ao redor dela, cavando enquanto passo. Dessa vez eu ficarei fora do caminho daqueles galhos pegajosos. É hora de cavar! Ora, ora. É hora do controle de peixinhas de pijama. Eu estou presa! De novo! Ah, mas que pena. Pena desboatantes! Peguei você! Super Moscologia, lagarto! Solte meus amigos, garota lunar! Ei! Peguem o meu imã lunar de volta! Quase! Solto! Eu acho que não, pata de lagarto. Lagartixo, cuidado! Peguem eles, robô! É hora de ser um super-herói e deixar vocês me ajudarem. Super velocidade de gato! Me ajudar a derrotar o Romeu vai ser mais divertido como super-heróis. A Maia se torna... Corujita! Greg se torna... Lagartixo! Os PJ Masks! Temos que chegar até o supercomputador do Romeu. Se ele parar, os robôs também param. Então vamos lá. Hã? Vá ajudar os outros robôs, robô-gato! Não! Lagarto, eu tô sentindo! Qual de vocês são os verdadeiros lagartixo e corujita? Eu sou a verdadeira corujita. Eu sou o verdadeiro lagartixo. Eu que sou. Eu que sou! E agora, menininho gato? Você não sabe quem é quem. Os seus robôs podem ter até super-poderes. Mas eles não são amigos como nós. Corujita, lagartixo, peguem! Chute! Estrela! Rodopio giratório! Hã? Viu o Romeu? Eu conheço os meus amigos. Prontos pra um movimento especial? Vários! Vários! Seja lá o que estão fazendo, vários! 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 Menino gato! Hora de colocar suas cópias baratas pra dormir, Romeu! Tentando voar, hã? Aqui, deixe que o gênio te ajude! Errou! Só acertou as minhas asas! Uau! Eu consigo mesmo voar! Ah, mas não consigo voar na direção que eu quero. Aham! Pessoal, me ajudem! Vá, Corujita! Aguente firme, lagartixo! Eu estou indo! Obrigado, Corujita! Sem problema! Mas voar não é a única resposta. Por que não usou a sua camuflagem? Camuflagem? Mesmo? Sempre existe um jeito diferente de resolver um problema! O que está acontecendo? Eu te peguei, cérebro de pássaro! Foi isso! Finalmente vou poder descer. Não consigo alcançar! Use suas habilidades de voo para dominar a antigravidade! Estou leve demais! Eu não consigo controlar! Um PJ Mask caiu! Ou devo dizer, subiu! Só faltam dois! Agora temos que vencer o Romeu e salvar a Corujita. Eu vou atrás dele e você a resgata. Super pulo do gato! Mas eu não tenho o poder certo! Vá, Lagartixo, pense! Voar como a Corujita não funcionou. Talvez eu possa pular como um menino gato. Mas eu tenho pernas de lagarto. Não consigo soltar como um gato. Mas o felino móvel consegue! Eu me lanço na direção da Corujita, abro o topo e agarro ela! Super camaleões! Lá vou eu! Catapulta! Segure minha mão, Corujita! Uou! Você pode correr, mas não pode se esconder, seu pestinha de pij... Precisa pular na prancha lunar de novo para ajudar o menino gato. De novo? Mas eu não sou boa andando nela! Você não sabe se você é bom porque você sempre pula para fora. Você precisa tentar de verdade. Você consegue! Uou! Socorro! Menino gato! Tem razão, Corujita. Eu preciso pelo menos tentar salvá-lo. É hora de ser um herói! Super camuflagem de lagarto! Aonde eu fui parar, aquele lagarto maluco? O quê? Como assim? Hã? Uou! Ah! Ei! Obrigada! Isso é meu! Segure-se firme, lagartixa! Você consegue! Lagartixa, estou quase soltando! Me dê a mão! Uou! Mas se eu me inclinar, vou perder o equilíbrio! Espere, vou te deixar a salva, eu prometo! Eu só tenho que ficar aqui e tentar voar esta coisa! Ah! Lagartixa, cuidado! Uou! Isso até que é legal! Uou! Mas é difícil! Eu preciso continuar! Cuidado com a parede! Ah! Répteis contorcionistas! Estamos alto demais! Uou! Sem pânico, senão vamos bater! Certo! Com calma! Uou! É! Isso! Eu vou te pôr no chão! Devagar! Muito bem! Eu sabia que você pegaria o jeito! Viu? Você só teve que dar uma chance! É! Mariposas! Eu quero ir embora, seus bobocas! Está acabado, garota lunar! É! Estamos com a sua prancha lunar! Você não pode mais roubar nenhum presente! Ah! Ah! Isso não é justo! Eu nunca tenho Natal de verdade! Mas, mestre, já peguei a corujita! Reclamando de novo! O importante é que desaceleramos a cérebro de pássaro! Pegue-me se puder, Romeu! Super velocidade de gato! Pare de me distrair! Eu tenho uma cidade para desacelerar! Você de novo? Mas você não vai me distrair dessa vez! Super fluoro de gato! Uou! Uou! Ha, ha, ha! Chegaram tarde demais, BJ Mask! Agora eu vou acertar a cidade inteira! Ainda não! É uma festa, pessoal! Ah! Não vamos perder tempo! Super músculo de lagarto! O quê? Ih! Consegui o lagartixo! Como você chegou aí? Ainda está devagar! Eu posso estar devagar, mas sem me distrair com as coisas, eu consegui chegar aqui antes! Oh-oh! Isso! Isso! Chega de ser devagar! Vejam! É a dança do lagartixo! Lagartixo! É a dança do lagartixo! Lagartixo! Não gosto da dança do lagartixo! Vocês vão ver, PJ Masks! A minha hora chegará! A minha hora chegará! PJ Masks, pela vitória comemoramos! Porque durante a noite, o dia salvamos! Eu sou corujita, a vencedora! Lagartixo? Menino gato? Menino gato! Essa não! Ela pegou os dois! Se eu não tivesse tentado ficar ganhando deles, nós ainda estaríamos juntos! Ei! Hora de ser uma heroína! O time A ganhou! Viram só, Boboim? Minhas mariposas são muito rápidas, entregando meu saque! Ei, Garota Lunar! Suas mariposas são boas, mas aposto que elas não são fortes o suficiente para trazer o maior brinquedo de todos! Aquele tiranossauro rex gigante! O quê? É fácil! Basta eu enviá-las juntas para trazerem até mim! O quê? Não, suas tolas voadoras! Trabalhem juntas! Tragam-me o brinquedo de dinossauro! Todas vocês! Socorro! Eca! Água! Não! Me tô chegando! Ufa! Essa foi por pouco! Obrigado, Corujita! Sem problema! Sinto muito não ter sido gentil com você, Lagartixo! Eu também, menino gato! Eu acho que a gente se empolgou! Não, amigos! A culpa foi minha! E eu sinto muito ter transformado tudo em uma competição! Só porque eu queria ganhar o tempo todo! Saia de cima de mim, seu bobão orelhudo! A garota lunar não vai desistir! Um passarinho está me dizendo para pararmos de tentar competir e ganharmos isso juntos! É! Olá! Eu sou o robô! Olá, robô! O meu nome é... Eu conheço esse som! É uma voa de sorvete! Eu adoro sorvete! Eu espero que tenha de tofu com pistache! O Romeu vem vindo! Agora é nossa chance! Lagartixo! Agora eu peguei você, Romeu! Um truque? Eu queria tanto um sorvete! Vou pagar por isso, PJ Masks! Super aderência de lagarto! Lagartixo! Esses pestinhas nunca aprendem! Volte aqui, Romeu! O quê? Você caiu na armadilha! De novo! Ufa! Lagartixo! Cuidado! Lagartixas ofegantes! Ufa! Não! Não! Uau! Meu lagartixo amóvel! Muito bem! Agora estou furioso! Espere! Nós podemos tentar uma outra coisa! O queijo fedorento com certeza vai fazer o Romeu sair do museu! Eu espero que sim! Eu mal aguento mesmo estando a essa distância dele! Eu não aguento mais! Preciso de ar fresco! Corujita, use seus olhos de coruja para procurar pelo Romeu! Vou usar! Assim que você se desculpar! Me desculpar? Mas eu já pedi... Pessoal! Tudo bem! Eu sinto muito a Maya! E... Pessoal! Por favor, tente encontrar o... Pterodátilo! Pernas as pulaçantes! Viu? É muito horrível levar um susto com um dinossauro! Ai! Pernas as pulaçantes! Pernas as pulaçantes! Romeu! Ora, desculpem! Fiz vocês pularem com meu pterodátilo, o robô! Atirar bola de pelo! Eu sou o melhor! Quem mais poderia roubar o modelo gigante de dinossauro e fazê-lo voar? Não deveria ter feito isso, Romeu! Vamos recuperá-lo! Nem pensar! Primeiro eu vou assustar as pessoas com esse dinossauro. Depois eu vou pegar os outros do museu e assustar todo mundo em todos os lugares. Até eu dominar o mundo! Vamos te impedir, Romeu! Ah, é? Tente impedir isso! Nós demos um baita susto nesse gatinho. E agora vamos voar, voar, voar! Uh, mais um gatinho pra assustar. Vai ser um ótimo treino para quando eu vir aqueles bobões de pijamas de novo. Aqui, gatinho, gatinho, gatinho! O quê? Ei, gatinho, saia! Eu não consigo enxergar! Com os meus super músculos de lagarto! Lembre-se, pessoal! Sigam o meu comando! Subir! Agora! Super aterência de lagarto! Ouviram o Romeu! Nós só temos que pegar aquela máquina! Agora, direita! Corujita! Super aterência de lagarto! Super aterência de lagarto! Agora, o cerquem! Super pulo do gato! Ah! Ah! Todos usam só super asas de coruja! Vamos tirar o copiador de poderes dele! Vem, que tá funcionando de coruja! E tá funcionando! Com mais força! Super velocidade de gato, já! Super aterência de lagarto! Tô um pouco mais forte! Ah! Não! Corujita, ajude! Peguei vocês! Ah! Vocês me pegaram dessa vez, PJ Masks! Mas eu não preciso dos seus poderes para dominar o mundo! Vocês verão! Tchauzinho, Romeu! Agora vamos colocar todas as coisas roubadas de volta no depósito da escola! PJ Masks, pela vitória comemoramos! Porque durante a noite o dia salvamos! E aí, pessoal? Ah, Connor, quer fazer a cambalhota de novo? Claro! Quer dizer, se for tudo bem pra você! Mas é claro! A cambalhota não é só o meu movimento! E será mais divertido se todos nós fizermos! Opa! Minha vez! Opa! A mochila é jato! Mas para que você quer isso? Acha que eu vou simplesmente sair andando quando eu governar o mundo? Nem pensar! Eu vou voar! Ah! E jogar cheiros ruins nas chaminés de todo mundo com o meu incrível Burrifa Futum! Todos ficarão tão ocupados tentando tirar o cheiro ruim que ninguém vai me impedir de conquistar o mundo! Isso vai ser uma catástrofe! PJ Masks, temos que parar aquelas luvas de boxe! Super pulo do gato! E eu vou impedir que o Romeu veja o que estamos fazendo! Ei! O que está fazendo na minha frente? Logo, logo, você vai descobrir! O quê? E agora eu vou terminar com você com uma pequena reforma! Super músculo de lagarto! Opa! Cuidado, lagarticho! Ele está escorregando! Super aderência de lagarto! Super camaleões! Vejam! Essa peça da britadeira do Romeu funciona muito bem como um pula-pula! É uma brita-puladeira! Eu vou consertar a minha britadeira e mostrarei pra vocês, pestinhas de pijama! A minha capa está presa! Ele é rápido, mas eu posso ser rápido também? Na minha brita-puladeira! Aguente firme, Corujita! Eu vou te salvar! Hã? Menino gato, o que você está fazendo? Sou eu que posso pular como um gato, lagarticho! Então eu usarei isto melhor! O quê? Mas você acabou de me ver com ele! Aqui vou eu! Menino gato ao resgate! Uou! Ah! Menino gato! Eu preciso me soltar desse laboratório! Ah! Isso! Ah! Ah! Não! Ouvidos de gato! Lá, 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 lá! Parece que alguém está usando o microfone! Super pulo do gato! Super ato de coruja! Super aderente de lagarto! Super ato! Ali! Mariposas cantem no microfone dourador... Lagartos ofegantes! Não acredito que a Garota Lunar pegou o microfone dourado para fazer o show dela. Assim as mariposas vão poder cantar junto. Mas eu vou recuperá-lo. E se um de vocês fizer algo incrível para ajudar, talvez eu saberei pra quem dar o ingresso. Então eu acompanho. É para isso que servem os melhores amigos. O quê? O quê? Garto. Ei! Ei! Eu acho que é aquele lagarto bobão. Oh, não! Lagartício! Tome isso, cérebro de passarinho. Super velocidade de gato. Última parada, biblioteca! Ha, ha, ha! Excelente! A porta ainda está trancada. O Romeu não chegou. Lagartício, escale até lá em cima. Quando eu amarrar os pés dele, você pula e derruba aquele robô. Está bem, menino gato. Super aderência de lagarto! Super camuflagem de lagarto! Corujita, use seus olhos de coruja para avisar quando estiverem perto. É muito importante. Não se preocupe, menino gato. Conte comigo. Super asa de coruja! Muito bem. Eu vou aguardar o seu sinal. A fina flecha vai à cidade. Não tem como ela deixar o vilão escapar. E ele não será páreo para a sua fúria da flecha. Chuta e quebra! Ei! Eu consegui! Isso! Uou! Uou! Ai! Essa não! Eu não ouvi! Era pra eu dar o sinal! Roubou! 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 Lagartichos ofegantes! Vai, lagartichos! Põe-me no chão, sua lata de lixo gigante! Lagartichos, super velocidade de gato! O grande robô mal parou o gatinho no caminho? Pode amarrar! Não se preocupem! A minha fúria da flecha vai salvar vocês! Mas esse nem um movimento real de super-herói está só nos quadrinhos! Vim na flecha! Chuta! Ai, quebrou! Que coisa, Corujita! Hora de te mandar para a reciclagem! Roubou! Não sei o meu tambor! Vou recuperá-lo primeiro! O que você está fazendo? Eu já volto! Devolva o meu tambor! Está bem! Olha! Ah, não! Agora você está super grudado no grude do grude grudento! Então, eu fico com isso, menino gato! Ah, largue meu pé! Uau! Ele te grudou mesmo! Eu sei! Vejam! Logo o Ninja Noturno terá dominado completamente o desfile! Viram, PJ Masks? O meu desfile vai ser incrível! Sem nenhuma cor boba, nem música feliz! Ninjalinos, saltos mortais! Menino gato, tente fazer uma nova batida, por favor! Ou então os Ninjalinos vão destruir tudo! Não sem o meu tambor! Mas eu tenho um plano! Eu salto por aquele carro alegórico, balanço por aquele cordão de bandeirinhas e aterrisso nas costas do Ninja Noturno! Mas assim você pode estragar mais ainda o desfile! É! Pode derrubar as bandeirinhas pendurando-se nelas! Não vai sobrar nada colorido ou divertido! Podemos consertar isso quando eu recuperar o meu tambor! Essa não! O incrível menino gato se esquiva de um, dois, três Ninjalinos! Depois salta para cima do carro alegórico, opa! Deixando pegadas, mas tudo bem! O incrível menino gato salta para as bandeirinhas... que estão... soltas! O menino gato se balança para salvar o dia! Ele aterrissa... rola... e... pula! Uau! Não! Nos seus sonhos, pernas de lagarto! Ninjalinos, rolem essa pedra! Continuem! Ela tem que quebrar! Se ele continuar batendo essa pedra por aí, ele vai achatar a cidade inteira! Nós temos que impedir! Vamos! Eu tenho uma pedra para quebrar! Ninguém consegue quebrar aquela pedra! Só precisamos pará-la! Mas o medalhão provaria que eu sou super forte! Eu poderia pendurá-lo na minha parede! Você é super forte! Então se acertar aquela pedra, ela vai acabar voando! Vamos tentar outra coisa! Eu corro em círculos em volta do Ninja Noturno e dos Ninjalinos! Isso! E eu chego voando com o lagartixa para... Para quebrar a pedra? Não! Levá-la até o Kiji! Está bem! Vamos lá! Super velocidade de gato! Super velocidade de gato! Super velocidade de gato! Super velocidade de gato! Peguei! Agora vamos levá-la até o Kiji! Uma tentativa não vai machucar! Super músculo de gato! Opa! Lagartixo! Ele estragou o plano de vocês e as patinhas de lagarto dele não fizeram nenhum buraquinho! Agora observem o Mestre Ninja usar toda a sua força! Ataque Ninja Esmagador! O parquinho! Essa não! Dentro da taça de coruja! Pegue, lagartixo! Ufa! O Kiji! Bagunça! Lagartixo, aqui está tão bagunçado quanto o seu quarto! Você disse que arrumaria aqui! Certo! Eu ia arrumar! Mais tarde! A máquina de fedor do Romeu e o encolhedor também! Era para você colocá-los em um lugar seguro! É! Eu sei! Mas... Tudo bem! Vamos ficar de olho no desfile enquanto você arruma tudo! Sem brincar com as engenhocas do Romeu, lagartixo! Está bem! Mas acontece que não é brincar ter usar o encolhedor para arrumar o QG! Eu sou o Romeu! E assim que eu arrumar o meu quarto, eu vou dominar o mundo! Ha 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 ha! Hum... O que será que esse botão faz? Au! Au! Serpentes rastejantes! Agora isso é um aumentador! Incrível! Oi, pessoal! Olá! Ah! Lagartixo! Quem fez isso com você? Eu... Meio que posso ter me atingido com o encolhedor do Romeu. Mas no modo reverso. Então agora estou grande! Não se preocupe, vamos te trazer de volta ao normal. Não! É mesmo incrível ser... O lagartixo gigante! Eu vou impedir qualquer um que queira tragar o desfile! Eu sou o enorme! Oh-oh! Encrenca na pista do desfile! É a Garota Lunar! Para o felino móvel! Um passo para o lagartixo! Um salto enorme para o lagartixo-sauro gigante! Roar! O que vocês esperavam? Eu sou uma vilã! Em seus lugares... Preparar... Vão! Encontraram a taça? Então continuem procurando! Eu a quero! Menino gato! Você precisa fazer o super pulo do gato ao mesmo tempo que eu voar para nós dois levantarmos o lagartixo! Entendido, mas vamos logo! No três! Um... Dois... Espere, menino gato! Eu sou forte, mas eu não sou de borracha! Vamos tentar de novo, mas não se precipite! Está bem! Agora precisamos andar todos sincronizados! Um, dois! 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 Até eu lançar o meu grude-grudeito! Ah, aquele ninja trapaceiro! Não se preocupe! Ainda estamos na corrida! No três! Um, dois! Três! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! O quê? Não disseram que podíamos fazer uma pausa? Você tinha razão! Nós vamos ganhar! Ha-ha! Oh-oh! Só se a gente for bem rápido nessa última parte! Vamos! Essa não! 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 Ah! Ah! Ei! Menino gato! Nós quase perdemos! Mas não perdemos! Ganhamos! É! Que pena, ninjinha! Ah, isso é tudo culpa de vocês, ninjalinos! Ah! Muito bem! O ninjinha ganhou uma corrida e os peixinhos de pijama a outra! Então, quem ganhar a última corrida, ganha a taça! Não podemos perder! Piloto automático! Que demais! E... Uau! Esse trem é muito legal! Ha! Eu estou quase te alcançando, laboratório sabeca! Hã? Aqueles PJ Masks nunca vão me alcançar naquele felino móvel super lento! Vamos lá, PJ Masks! Vamos parar o Romeu! Super asa de coruja! Corujita! Uou! Eu quase bati naquele galho! Obrigada, menino gato! Sem pressa, Corujita! Vamos chegar lá! Ei! Que tal se a gente chegasse até ele bem, bem devagarzinho? Para que ser devagar? Vamos logo! Uau! Uau! Corujita! Eu estou bem! Hã? Aqueles PJ Masks não podem estar no meu trem? Podem? Melhor garantir que não! Uau! Desculpe, pessoal! Parece que o Romeu descobriu que estamos no trem! Tudo bem! Ideia nova! Vamos pegar o Romeu de uma vez só! Ele não vai conseguir nos impedir! Muito bem! No três, vamos todos pular! Um, dois... Vamos lá, pessoal! Corujita! Não! Espera! Uau! Por que, por que, por que eu não ouvi o menino gato e o lagartixo? Ele está quase alcançando o laboratório! Tudo porque eu estava com muita pressa! Corujita! Você está bem? Estou! Mas eu sinto muito! Sempre que vocês tinham um plano, eu me precipitei e... O plano não funcionou! Já bagunçaram muito, mariposas inúteis! Hora de tentar borboletas como novas parceiras! Vocês não vão alugar nenhum, lindas borboletas! Não tão rápido, garota lunar! Os PJ Masks estão aqui para levar essas borboletas de volta! Oh! Está bem, mariposas! Uma última chance! Livrem-se desses pestinhos de pijama! Uau! Saiam daqui! As mariposas estão ocupadas! Aposto em as nove vidas que não conseguem me parar agora! Claro que consigo! Com as minhas novas parceiras! Aonde pensam que vão? Peguem na obrigada de borboletas! Ou vão ficar presas no meu imã lunar para sempre! Você não mandou leões ou tigres para cima de mim! Menino gato caçador de borboletas ao resgate! Ai-ia! Não! 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 Uou! Aonde vocês pensam que vão? Não! 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 Ei! Parem com isso! Voltem para a caixa! Não estou entendendo. Eu estou aqui para salvar vocês. Menino gato, pare de ser tão rude. O que vocês estão apontando? Ei! Não! As borboletas acabaram de me dar um empurrão. Estou estopada! Pare! Pare! Peguei! Peguei! Agora eu só preciso reverter essa coisa. Ei! Pessoal, está funcionando! Lagartixo, rápido! Me ajuda a tirar todas as nuvens do tanto. É pra já, menino gato! Super músculo de lagartixo! Conseguimos! Todas as nuvens se foram! E nós salvamos os raios do sol! Devolve isso aqui! Não! O meu irmão lunar! Como que eu vou usá-lo agora? Vou consertar isto. E pego vocês da próxima vez, seus bobocas! Conseguiu, menino gato! Eu sabia disso! Até que me molhar não foi assim tão ruim. Principalmente porque salvei meus amigos. PJ Mestres pela vitória comemoramos. Porque durante a noite o dia salvamos! Porque durante a noite o dia salvamos! Eu vou te pegar! Oh, oh! Água! Vem cá, isso é tão divertido! É sério? Mesmo assim você ainda não gosta? Não! Mas isso não significa que eu não possa molhar vocês dois! De que outra forma eu faria um controle remoto que faz isso? Ei! O que está acontecendo? Pare! Ele está fazendo a dancinha do lagarto! Muito bem, chega de brincadeira! Com este controle remoto, eu posso obrigar qualquer um a fazer o que eu quiser! E eu quero a ajuda de vocês! Te ajudar nunca vai acontecer! Nunca digam nunca, PJ Mestres! Mas não! Ele me acertou! Eu vejo os heróis depois! Vou levar a Cérebro de Pássaro para as compras! É nas esboas antes! Pessoal, uma ajudinha! Temos que salvá-la! Está preparada? Preparada? Preparada para o... Uau! Isso não são compras! Isso é roubo! Ora, é claro! Eu sou um vilão! Agora pegue mais controles remotos! Assim que eu gosto! Lá estão eles! Eu tive uma ideia! Se conseguirmos chegar perto do laboratório, eu posso me camuflar, entrar sem que o Romeu perceba e pegar o controle! Ótimo plano! Mas eu tenho um ainda melhor! Dirige para baixo da corujita e você pula para puxá-la para baixo! Pular? Mas eu não sou bom com pulos como você é! Lembre-se, lagartixo! Sou o líder da equipe, então estou no controle! Socorro! Não se preocupe, corujita! Eu estou indo! Melhor desligar a minha aderência de lagarto! Eu disse que não era bom com pulos! A culpa não é sua de não ser bom o suficiente para o meu plano! Eu vou pensar em outro de qualquer jeito? Hora de me entregar os controles, cérebro de pássaro! Boa, lagartixo! Vamos conseguir! Eu acho que não! Nada pode impedir o meu QG com poderes lunares! Com meus cristais lunares lá dentro, tudo será meu! Ah, são amigas agora? Não são? Somos! E a passarita e eu vamos te impedir! Corujita, vamos segurar os portões enquanto você entra no QG e desliga o ímã! Ha! As portas estão seladas magneticamente! Vocês nunca vão entrar! Temos que encontrar uma maneira de entrar no QG! Você tem um plano? Tudo bem, passarita! Eu acredito em você! Hã? O que é isso? Boboca! Ai! Hum, seu pássaro irritante! Volte aqui! Ai! Ei! Ah! Bom trabalho, passarita! Eu vou ajudar o menino gato e o lagartixo! Consegue desligar o raio lunar? Estão se mexendo! Não vão me vencer, pestinhas de pijama! Não! O que aconteceu com o meu poder lunar? O que aconteceu? Pergunte a minha passarita! Esse pássaro bobo é tão ruim quanto os pestinhas de pijama! Mas eu pego vocês na próxima! Podem anotar! A passarita e eu estaremos te esperando! E o lagartixo e eu também! PJ Masks pela vitória comemoramos! Porque durante a noite e o dia salvamos! Negativo! Eu só estava com ciúme por ele passar todo o tempo com a unidade que ele chama de Robert! Então por isso que você pegou os equipamentos! Estava com ciúme! Se te ajudarmos a salvar o Romeo, você nos devolve? Afirmativo! Ótimo! Porque eu tenho um plano! É hora de ser uma heroína! Ou devo dizer... Heróis! Dominar o mundo! Dominar o mundo! Põe-me no chão agora! Nunca! Acabou! Querem eles? Pega-me no chão agora! Super pegada da Fina Flecha! Te peguei! Bela pegada, Coru! Quer dizer, Fina Flecha! Ah! Até mais, macaquinhos de pijama! Ha! 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 Oi! Eu sou a Robert! Querem ser meus amigos? Essas pestinhas de pijama! Por que me deixaram tão longe? Poderiam ter me trazido até aqui voando! O meu! Robô! Meu velho amigo! Estou tão feliz que esteja falando comigo de novo! Ah! Amizade! Isso! Vocês não adoram finais felizes? Posso ganhar um abraço? Talvez! Mas só depois que eu te reprogramar quando chegarmos em casa! Vamos! Vamos sair daqui! Afirmativo! Depois que o equipamento do barquinho for devolvido... Certo! Esses PJ Masks sempre se intrometem no meu caminho! Olhos de coruja! Lá está a ponte da luz! Romeu! Ai! De novo! Só preciso mirar um pouquinho mais para a direita! Lá está a ponte da luz! Lá está a ponte da luz! Opa! Eu quis dizer para a esquerda! Lagartixas ofegantes! Aquele é o telescópio desaparecido em cima do laboratório dele? Vamos ver de perto! Mestre! Temos convidados! Ahá! Os PJ Masks! Procurando por um telescópio, por acaso? Por que você o pegou, Romeu? Não está óbvio! Eu preciso dele para o meu laser espacial! Laser espacial? Que ótimo! Ah! Eu quis dizer! O que está tramando? Eu vou escupir uma imagem minha na Lua! Você na Lua? Eu acho que vou escolher esse lado! Bem bonito, não? Afirmativo! Quando eu conquistar o mundo, todos finalmente conhecerão o meu rosto! Assim que aprender a mirar o laser... Bom, estou trabalhando nisso! Você não pode mudar a Lua, Romeu! Então devolva o telescópio! Mas que gatinho tolo! Eu posso fazer o que eu quiser! Ah, é? Pode atacar, robô! Ah! 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 Lagartixo! Ajude o menino gato com o robô! Eu vou impedir que o Romeu atire o laser! Só um pouco mais para a esquerda! Ah! Eu vou te mostrar! Ah! Vocês pediram isso, pestinhas de pijama? Digam adeus à sua revistinha! Não! Super pulo do gato! Ah! Essa não! Você é pesado demais! Eu não consigo te segurar! Obrigado, Lagartixo! De nada! Tiveram sorte! Mas agora vocês deixaram a porta aberta! Peguei vocês de novo, pestinhas de pijama! Ah! Você esqueceu de alguém! Me deixe sair, seu lagarto adiloso! Não até eu proteger o QG fechando a porta! E agora eu já posso te soltar! Eu não acredito que fui vencida por um lagarto que espirra tanto! Mesmo que ele tenha que ficar lá dentro com seus super espirros, o Lagartixo é uma peça importante da equipe! Vamos, mariposos! Não vão me impedir da próxima vez! Traga prazeres de pijama! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite, o dia salvamos! Que dó do Greg! Ajudou a salvar a primeira edição da Fina Flecha, mas agora os espirros pioraram! Ele vai ter que ficar em casa por mais tempo! Vamos garantir que ele não fique entediado! Oi, Greg! Como você está? Estou antes! Ótimo! Ficar em casa é tão divertido! Eu inventei meu próprio herói de quadrinhos! Vejam! O incrível Garoto Espirro! Ele se atira para trás com seus super espirros! Atchim! Opa! Opa! O que foi, Lagartixo? Ora! Você acha que chegou a hora de ser um herói? No seu sonho, seu lagarto maluco! Imagine todas as coisas malvadas que eu posso fazer com essas vozes! E os bobocas de pijama levarão a culpa! Isso é ainda mais genial do que eu pensei! Por que o meu laboratório parou? Talvez tenha algo errado com o motor! Opa! 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 O que foi isso? A minha caixa de voz! Cuidado, seus patetas calados! Poderiam ter quebrado! Você não pode vencer, Romeu! Penas esvoaçantes, você está com a minha voz! E eu não estou com a minha voz! Não, você está com a minha voz! Bigodes de gato! Mas eu estou com a voz do lagartixo! Mas isso é ainda melhor! Vocês estão tão ridículos! Hã? Estou atrás de você! Na verdade, estou aqui! Não, eu estou aqui! Pare com isso! Aqui! Aqui! Eu estou aqui! Quais botões eu aperto? Opa! Eu estou com a minha voz de novo! Não com a sua! Eu queria muito aquele bolo de lagarto! Mas eu fiquei com esse bolo inútil! A menos que queiram trocar! Nunca! Ei! Isso! Vamos trocar! Ah, não! Você pegou o bolo do Mestre Feng! É! Esse bolo é incrível! Muito incrível! Principalmente se apertarem bem aqui! Ah! O que está acontecendo? Ah, esse bolo não é um bolo qualquer! É um bolo explosivo de chantilly pegajoso! Um bolo explosivo de chantilly pegajoso? Isso! Quando a última camada da cobertura ficar azul, ele vai explodir chantilly por toda a parte! E sempre que alguém tentar limpar, irá ficar pegajosamente preso! Isso vai ensiná-los a não estragarem a minha festa! Ua-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Se todos ficarem presos, ninguém vai conseguir ir à festa de aniversário do lagartixo! Sinto muito, lagartixo! Isso é tudo minha culpa! Eu posso ter cometido um erro, mas agora eu tenho uma ideia! É hora de ser um herói! É hora de assoprar a minha velhinha! Que barulho é esse? Não se esqueça! O primeiro a entrar ganha! Eu ganhei! O que esses cabeças de alfinete estão fazendo? Espere! Isso é algum tipo de brincadeira de festa? Vamos! Mais uma rodada! Eu estou no lagartixo-móvel, então eu ganhei! O quê? Obrigado, menino gato! Parem com isso, ninjalinos! Não tem graça! Parem! Voltem aqui, seus estragaprazeres! Serpentes e escorregadias! Precisam da minha ajuda? É o que os amigos fazem! Amigos cuidam uns dos outros! Era isso que estavam fazendo comigo? Era! Então é isso que eu vou fazer com vocês! É hora de ser um herói! Uau! Lançador do lagartixo-móvel! É! Supermúltiplo de lagarto! O que está fazendo, seu lagarto boboca? É só não! Meu lagartixo-móvel! Se não posso ter meu próprio ônibus ninja, então eu terei o veículo dos PJ Masks! Eu vou pintá-lo de preto ninja e de azul ninja! Menino gato, Corujita, preciso de ajuda! Estou indo, lagartixo! Na, 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 na! Muá! Finalmente livre! Ei, Ninja Noturno! Três PJ Masks juntos vencem todos os seus ninjalinos! PJ Masks, vamos! Supervalocidade de gato! Você não me assusta, pata de lagarto! Espere até eu entender esses controles! Como essa coisa aqui funciona? Fiquem com esse ônibus bobo e com um lagartixo-móvel! Mas vocês não me vencerão tão facilmente da próxima vez, PJ Masks! Venceremos sim! Ufa! Menino gato, cuidado! Supermúsculos de lagarto! Oh-oh! Um ninja noturno ca... Ele vai cair! Ele vai cair! Super camuflagem de lagarto! O quê? Venham, ninjalinos! Vamos ver como soou minha voz no salão ao lado! Eu não sei o que aconteceu! Eu estava pensando no show e... Eu fiquei... Todo trêmulo! Tudo bem, menino gato! Mas ainda precisamos pegar os instrumentos de volta! Eu sei que o show é importante para vocês, então tem um outro plano! Primeiro, a Corujita e eu distraímos o ninja noturno fingindo sermos fãs dele! Popstar, popstar, popstar! Eu sou o melhor popstar! Uma orquestra para ser ouvida e não ouvida! Você é muito bom, ninja noturno! A sua voz é incrível! Finalmente enxergaram como eu sou bom! Ah, somos seus maiores fãs! Sabem, eu não sou só um cantor, eu danço também! Aposto que não fazem isso! Oh, sabe, eu queria ter você no nosso show! Oh, o show! Não! Uou! Você conseguiu mesmo deixar a minha super camuflagem de lagarto fora de controle! O quê? Ah, está tudo bem! O lagartixa também é seu fã! Ora, ora! Um lagarto disco! Justo que um popstar como eu precisa para o seu show! Vai ajudar muito a minha cantoria! Popstar, popstar, popstar! Super músculo de lagarto! Muito bem! Menino gato, segure-se em um dos meus pés! E quando eu gritar voar, lagartixa, você segura o outro! Muito bem! Lá vem a corujita supersônica! Preparar! A vontade! Voar! Super asa de coruja! Muito bem, corujita! Eu vou governar o mundo! Pelo chão e também pelo ar! Robô, me dê essa coisa! Só mais um minuto! Entregue já! Eu estou quase passando essa fase! Menino gato, você fica de olho no Romeu e no robô! Enquanto eu levo o lagartixo voando até o leitor de imagens e solto lá dentro! Certo! Então eu desativo o foguete usando a super camuflagem de lagarto! Só mais um minuto! Está bem! Mas desliga o som! Super camuflagem de lagarto! O que? Ah, deveria saber que essa coisa não é confiável! Porque eu não a construí! Não é, robô? Esqueça! Pelo menos o QG será destruído de uma vez por todas! Vamos embora! O que? Não! Aproveite a viagem, Romeu! Vamos manter o teletransportador aqui no QGzão e salvo! Rápido! Só temos alguns segundos! Mais uma máquina de voar fora de ação! Só mais algumas e eu serei o único! E o melhor! Aviador do céu! Bem melhor que você, cérebro de pássaro! O que ele quis dizer sobre ser o único aviador do céu? Talvez ele vá roubar o balão de ar quente do show também! E todas as outras coisas da cidade que voam! Corujita, siga ele! Mas o Planador Coruja quebrou! Você não precisa dele! Você é uma ótima aviadora sem ele! Eu não posso! Como assim? Ele é bom demais! Eu não sou uma aviadora tão boa quanto ele! O quê? Você é uma aviadora incrível! Não foi sua culpa ele ter quebrado o Planador Coruja com aqueles grudes agarradores! É! E podemos ajudar! Vamos levar o Planador Coruja de volta ao QG! Depois nós vamos até o museu! Uau! Ei! Isso não foi tão difícil! Por sorte eu me lembrei que o museu tinha esse avião antigo! Incrível, não é? Ufa! Você está ótimo! Com certeza vai alcançar o Ninja Noturno! Mas você é a PJ Mask, especialista em voo! Vamos seguir a sua liderança! A minha liderança? Mas... Lá estão eles! Vão usar o grude agarrador no balão de ar quente! Muito bem, Corujita! Como voaremos para impedi-los? Ah! Bem! É... Diga-nos o que fazer! Não podemos deixar o Ninja Noturno levar mais nada que voa! Eu! Ah! Tudo bem, não se preocupe! Nós vamos tentar! Vamos! Super músculo do agato! Vem todas as asas de coruja! Super bulo do gato! Belos passos, pestinhas de pijama! Não estão prontos para a festa? Porque eu estou! Adoro bexigas! Principalmente se são de outra pessoa! Tente o tornado giratório! Eu sei que você consegue! Ei, menino gato! Tem girado recentemente? Essa não! Eu esqueci! Você não consegue! Mas eu consigo! Lagartijas ofegantes! Nós nunca vamos sair daqui! Não! A menos que o menino gato consiga... Consiga ter um novo plano! E eu tenho um! Eu não consigo fazer aquele passo, mas eu posso usar a super velocidade de gato! Eu vou correr ao redor da cúpula tão rápido que ela vai levantar no ar! O menino gato atinge velocidade máxima! O menino gato não consegue aguentar muito mais tempo! Oh-oh! Ah, você só deu uma pequena balançada! Isso só liga as luzes lunares! Luzes lindas e coloridas também! Isso só está ficando melhor e melhor! Para mim, é claro! Não para vocês! Menino gato! Eu sei que você não quer mais! Por favor! Nem pensar! Eu vou ser motivo de risada de novo! Ahá! Eu tive um plano muito bom dessa vez! Muito bem, equipe! Vamos atirar bolas de pelo e usar a catapulta do felino móvel! Nós vamos quebrar a cúpula com certeza! Atirar bolas de pelo! Catapulta! A festa acabou, garota lu... 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 A festa acabou, garota lu...